e aí amigos beleza eu já quero começar já pedindo desculpa né um tempo aí sem estar apostando mas graças a deus já tô conseguindo dar uma diminuída né depois da mudança ele muita coisa para adiantar e ficar sem tempo né e tudo é vendo bastante coisa aí aos inscritos né então eu quero pedir desculpa né e já quero começar respondendo um amigo que antonio padrona ele falou amiga se tiver um segundo vídeo né porque eu prometido realmente é animada e outra coisa você falou no começo que usa um multímetro como localizador também né não é bem como localizador né mas é uma maneira de fazer uma cópia também né eu já falar sobre isso né fazer por parte né eu falar logo que eu vou dar um vídeo só falar sobre três coisas né que é o diagnóstico diagnóstico desse desse dessa placa aqui que eu já fiz um reparo nela ela voltou pegando só com o slot né já botei ok e e já dizendo o problema porque que não tá pegando segundo slot né sem acho dando a certeza absoluta de que o problema é o que eu tô dizendo e como e vou explicar e como eu cheguei né que é e por isso que eu falei o tema da questão de falar também sobre resistência pessoal resistência um negócio que já parece simples todo mundo diz que entendeu na existência às vezes um homem do sky tudo mais às vezes se você mesmo entender bem a questão de resistência vai ajudar bastante no reparo né você não ficar só preso na exemplo um curso pega só aquela receitazinha pronta fica naquele x mas se você procurar mesmo entender os funcionamentos resistência elétrica sobre milampere sobre o consumo sob os sentidos da corrente né o que acontece se você vem se tem uma resistência menor né então vai ter um caminho um caminho menor para o próprio para a corrente circular né que é o que a corrente ela vai procurar o caminho mais fácil né essas noções básicas já tem uma noção disso aí já ajuda muito né não vou falar que não tem como ouvir de falar toda teoria assim sobre resistência né não precisa ter toda teoria mas você precisa entender a questão da eletrônica como funciona como funciona a resistência como funciona as conduções das correntes e tal e isso né mas eu falar um bem básicosão mesmo é bem básicosão e mostrando como eu tive o diagnóstico desse problema né é trabalhoso que eu vou mostrar mas você passa a veracidade para a pessoa né no diagnóstico vamos lá ver por onde eu começar pronto respondendo amigo aqui eu vou deixar aqui o sobre a copia né como é que eu quis dizer primeiro falar do encurve né que eu boto para gravar e não prepara assim o que eu vou falar então vou vendo na hora e é que era a resposta do segundo vídeo que eu já prometi do encurve né ele tá até aqui e aquilo aqui tá guardado e vou ser sincero pessoal tem usado muito pouco muito pouco muito pouco para quem tá querendo comprar achando que que é o que eu falo também muitos vídeos né não podemos é dispensar o conhecimento da gente da pessoa né que é o que executa o trabalho querer botar para a ferramenta a ferramenta vai lhe ajudar mas tem que saber usar porque foi até no vídeo que eu falei e que disse que usava o montinho já fazia meio que umas cópias já pelo montinho porque é porque aqui eu vou falar você precisa tem que ter alguns cuidados o primeiro é para a placa idêntica quando eu falo idêntica é idêntica sem por cento né olhar aqui e você olha aqui vale essa placa igual a essa mas cuidado que às vezes você já peguei caso de pegar a placa de ser o mesmo modelo mas o engenheiro da outra vez decidiu mudar um fete o recorte tal exemplo ou decidiu decidiu simplesmente pegar outro fete compatível então resumir tem que ser o ser idêntico o fete que dentro o modelo realmente idêntico não é parecida idêntico então sem ter a mesma versão até as placas sendo iguais você mudar um detalhezinha às vezes você tem um novo agora você tem o exemplo recorte tem vários fete que o engenheiro pode escolher e ser compatível mas cada modelo que ele botar mudou mudou um detalhe vai alterar a curva então primeira coisa que tem que ver é isso aí é idêntico de verdade é realmente idêntico né e eu já falei outra vez também que tem que ter muito cuidado com o centro de de resistência baixa o que que acontece ele dependente se for uma resistência baixa eu não me lembro que eu usei pouco não sei se a partir de 100 até 200 ohms ele vai dar um uma reta comparecido com uma reta de terra de curva de de terramento você vai acabar confundindo com curto né então você já tem que nada eu cheguei a comprar algumas coisas com com é de circuito integrado é bom sei não sei mesmo segundo circuito integrado mas como falei não dispensar o datasheet né ver realmente quem é terra né realmente quem é terra e você comparando né mas ajuda não tô dizendo também que é um lixo e tu não tô dizendo que é uma ferramenta de se dispensar que eu comprei vai não vou usar ajuda teve até eu acho que teve um teve um quando eu tinha quando estava trabalhando terceirizando com a empresa é ele mandou um equipamento lá acho que foi acho que não sei lá cheguei a postar não né que era outro outras coisas era alguma coisa aquele botava que era acessor de temperatura né dois foi problema era bios né comprei até um gravador de bios só para gravar esse tipo de de bios lá que eu peguei desse equipamento é só cortando aqui o fato eu consegui às vezes parar até muitas outras coisas que eu já até mostrei aqui é só com esse entendimento de 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 conhecer cada componente conhecer o funcionamento do circuito entender sobre resistência elétrica procurar entender o datasheet esquema quando não tem ver uma copa parecida do esquema lá quando a gente essas peças era equipamento até que eu nem conhecia ou que eu pedi para tem outra funcionando ele mandou cinco acho que mandou cinco foi quatro ele mandou uma que tinha lá funcionando consegui ajeitar todas né teve dois que dois foi três dois foi bios e um deles eu consegui com esse aqui tinha uma curva alterada era por causa de um capacitor eletrolítico lá né vi que se era idêntico mesmo se o centro era realmente dentro mas foi só nessa e poucos casos ainda continuo muito analisando pelo agora eu tô falando bastante pois é pessoal pode ver se essa é viável você comprar mas que não lhe disse tem que ver se realmente a placa idêntica quando você salva salva aquele modelo de 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 circuito integrado se trabalha o é mesmo procura ver se o fete é o mesmo né quando vê aquela falha procura ver o o o o o o o o tamanho da falha né que às vezes ela tá não dando 5 7 por cento é praticamente dentro né que tem uma oscilação né ele você configura né quanto porcentagem né e quando ele dá fora e dá o tanto de porcentagem que tá fora né então você é suspeito ali se tiver uma curva um talento você vai lá e não é assim e não é assim também né deu a curva errada não é que eu sei não é por isso que eu digo nós não tem como dispensar a análise né você viu uma curva errada não quer dizer que o problema você aí você já tem do mesmo jeito você vai ter que seguir aquela linha pode ser ele mas tem que porque no circuito ele tem um circuito que é que é ligado ao sair então você tem que naquela linha defeituosa saber porque tá com 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 essa curva né se é os componentes do 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 de circuito que é ligado no sei ou se é realmente sair né deu até porque quando você tirar e não adianta medir a curva e ver se tá ok né que não adianta porque aquela curva ela já é feita com a linha ok e o circuito entregado integrado ok então você teria que ter um bom para colocar no lugar e conferir a curva que também não adiantar tirar né como é como achar curto né você tem que ver que tá em curso tá em curso e tiro aí você confere se o curso saiu não é assim você teria que ter o bom para colocar e ver se corrigiria a curva né então pronto aí se você tiver confiando é se você mesmo assim para ter uma ajuda mais no seu nas suas ferramentas pode comprar tá beleza né mas você tá achando que vai ter uma grande ajuda que vai 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 realizar uma mágica não vai pronto vamos ver qual o próximo agora respondendo o amigo era como eu faço né pronto vou dar um pequeno exemplo aqui e como eu faço e eu vou mostrar aqui ó a cara já vai pedido aqui a resistência mas é é resistência como é que eu faço né ali ó eu aterro e eu vou aqui uma bobina aqui exemplo essa bobina aqui ali e ali me deu 104 homens né uma placa dessa já notaria é a copa que eu faço e me ajuda bastante o PL eu já notaria a cabeça para baixo na pele 200 né eu já notaria PL 200 eu anoto até com pedância né tem nada a ver parece que eu mais possa se entender com a resistência eu boto resistência bobina tal PL tal resistência 104 homens aqui ajuda para caramba porque se você medir tá dando sem você pega uma placa dessa idência sem medir aqui e 1050 homens às vezes a placa vai vai continuar até funcionando vai dar um desligamento vai ter um consumo a mais de corrente né e ela vai ter uma alteração algum componente no circuito vai estar alterando a metade dessa 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 resistência porque acontece às vezes a pessoa fica doido pega um defeito na placa desliga passa o tempo desliga aí você só liga testa a tensão e se a tensão tá bonito tá bonito a tensão em todas as bobinas e às vezes você só observar a resistência você passou em cima do defeito e não sabia então por isso que é bom me habituo sempre ou anotar esse tipo vários outros pontos eu faço eu vou fazer uma base de como eu faço né que é um resumo um resumo rápido né eu boto aqui vejo é aí como eu tenho uma base do centro aí tem que tem que ter cuidado para confundir que é isso eu só posso pegar o pé da letra isso aqui como erro porque eu já anotei eu tenho e sei que 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 era a potência média entendeu como tem áreas que vai ser quase tendendo infinito como tem áreas de gpu que vai ser se comportar praticamente como um curto 2 ohm 3 ohm 5 ohm entendeu aí nesse caso aqui tem que ter um uma é uma certa cautela para descobrir se tem falha aqui mesmo porque você precisar testar bem tem que ter uma ponteira boa de precisão de resistência né e vai ter que ter uma precisão de do motivo de porque senão vai dar tudo para zero se achar que é curto entendeu então tem que ter um motivo bom de precisão nesse caso para entender realmente qual tá sendo a resistência fazer entendeu aqui como é resistência já sem 200k são alto né mas se passou para baixo você vai ter que ter uma grande precisão né que 10 milhões 20 milhões já vai fazer diferente curto mesmo total aquele que vai para terra total né mas se você ainda tem 500 milhões ainda não é curto entendeu eu peguei gpu aí de trabalhar até com 0.5 para terra né então qualquer motivo que você dá já vai usar como curto então essa é a média de como faço para fazer meio que uma cópia da placa é em relação à resistência né é qual o ponto aqui eu vou falar eu falar agora do diagnóstico dessa já com um pouco desse raciocínio né é futuramente vou ter mais falar um pouco mais detalhado sobre isso sobre resistência elétrica mas é assim que eu faço as cópias deixa eu impedurar aqui o o a câmera e poder fazer eu falar agora sobre o del né acho que falei já respondi tudo já não dá para ser falar demais sobre mais profundo né mas é uma média uma barra e como falei essa questão de resistência me ajuda bastante né mas do mesmo jeito tem que ter cuidado né ver se é a mesma placa tudo que vocês pegaram eu toda placa que eu pego de muito resultado placa com tudo porque eu sempre procurei observar isso que é muito importante muito importante muito importante porque nem sempre ela dá ela dá dá curto de uma vez né às vezes só dá uma aquela fuga algum capacitor vira um resistor de 50 ohms já peguei esse capacitor de virar resistor vira um resistor na terra vira 10 vira 20 vira 15 às vezes ele fecha total né até 50 e aí vai né pegar em centros de som na área de circuito de som né e você pega uma hora de 50 um capacitor desse entra para 13 ohms e ele vai gerar uma ele vai gerar um consumo superior a mais mas não vai chegar é nem a matar a placa de ligada vai ligar e dá vídeo aí você passa por cima do defeito e passa literalmente por cima entrega e não descobriu aquela área que tinha a área normal seria sem ohms agora tá com 20 opa vou procurar quem é que tá fazendo essa alteração na minha resistência que o nominal normal não é essa entendeu então é mais ou menos isso é a questão da cópia agora eu vou mostrar o diagnóstico desse delvo ele só tá pegando esse slot aqui de memória né se eu dizer aqui se dá para pegar o que aqui se dá para pegar o que você já se vai dar não é que eu vou mostrar aqui vou conferir dá uma girada aqui ó 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 o cameramen é eu mesmo, corre corre, pronto, deixa eu botar aqui, pra vocês verem legal agora eu vou falar como eu descobri o defeito deixa eu baixar pra ver se fica melhor pra vocês verem aqui, pronto, rápido, deixa eu dar uma melhorada pronto, como eu descobri a falha, onde é o defeito, e já matei muitas placas com defeito umas eu corrigi, essa eu não vou tentar corrigir, eu vou explicar porque, por causa do risco esse cliente aqui é tão primo meu, eu vou até falar com ele, a ideia que eu vou passar pra ele pra não ter risco e resumindo, é no processador, ou é uma falha na linha do processador, mas por que eu tenho certeza que é? vamos lá, tá com o esquema aqui, cadê o esquema? galera, com o meu motivo, como eu falei, acabei de falar, trabalho muito com resistência vou tentar dar uma baixada aqui e tá ficando grande, esse é que é grande, porque faz tempo que eu não faço, pronto o meu motivo, o meu motivo, com base no terra com a base no terra né todas essas, isso aqui essas linhas aqui é uma linha ligada direto lá no processador, entendeu? é uma linha reta, não tem circuito qualquer um desses que falhar eu tô em preparação até de fazer um curso um curso detalhado mesmo, detalhado de função só que é de placa-mãe, né é um funcionamento daquelas linhas H61, né, que vai um curso mesmo detalhado do funcionamento de uma placa por completo, mas detalhado quando o sinal falha, o que é que acontece com a placa quais os tipos de defeito quando dá um defeito a placa de não dar vídeo um certo comportamento dela quais as falhas que faz isso acontecer, né isso aqui eu já vou dar pra vocês mais ou menos uma base, né só que eu vou mostrar no curso que é trabalhoso fazer completo que eu vou fazer um curso diferente mostrando na prática não vai ter só a teoria o que é que eu vou fazer se eu fosse mostrar aqui pra vocês o meu curso já tô preparando eu iria romper uma trilha dela dessa e iria ali provar o que acontece eu vou fazer mostrando teoria e na prática o resultado então não vai ser só teoria vou mostrar teoria e mostrando aquilo que falha o que traz lá na placa qual a questão que traz na placa então eu vou fazer o modelo de duas placas-mãe 1155 modelo de duas que trabalha um pouco diferente mas os sinais trabalha com a mesma TCH e mostrando com a falha de sinais executando fazendo defeito e corrigindo fazendo defeito e corrigindo criando defeito e corrigindo criando defeito e corrigindo e mostrando falhas, né então por isso que esse curso vai dar trabalho porque vai ser um trabalho vai ser uma coisa bem detalhada, né mostrando como na prática com o prático de bancada de resultados que eu faço, né com resultados mostrando a maioria dos defeitos que dá quais os centores que dá os defeitos a maioria dos centores e vou criando esses defeitos, né muita gente peguei placa aqui e muita gente condenando a PCH daquela placa do H61 condenando a PCH porque ficava ali só no conector só ficava ali mas peraí tem 5V tem só resolve muito só resolve quando é os 5V mas não é só isso aí tem os 5V tem botou o pendrive chegou aqueles 3V lá tem mas não está funcionando bicho testei tudo aqui testei aqui a área da PCH aqui todinha está tudo ok aí não tem a comunicação que a gente vê com o celoscope né que é já detectando o USB aí não é PCH não é bem assim não é ainda então isso eu vou mostrar completamente o funcionamento na prática mostrando simulações de defeito e fazendo a correção do defeito então vai ser bacana pessoal só espere um pouco vai demorar mas vai ser um material mesmo entendeu não vou passar assim dizer isso cara não divulguei de graça ou bota assim posso botar alguns pontos alguns modos mas não vou botar tudo porque é muito trabalho né eu uso no YouTube aqui pra ganhar dinheiro entendeu pra ajudar pra mostrar esse trabalho e não dá pra ser porque eu dediquei muito tempo na minha vida muito tempo trabalhando estudando bem Placa Mãe estudando estudando o funcionamento completo pra entregar o atalho pra vocês o que é que resolve o que é que não resolve pra entregar mesmo um atalho mesmo pra vocês não ter todo o percurso que eu fiz né de peleja de batalhar de ir atrás de estudar todo o funcionamento 100% de como funciona a placa Mãe mostrando detalhado com o resultado e então não teria como né mas vou ver um preço pra poder passar e quando tiver tudo ok bem feitinho com os modos estou falando aqui meio bagunçado mas lá no curso separadinho vou criar vou falar muito sobre a resistência né e sobre tudo sobre clock frequência e o geral não adianta falar aqui porque é muita coisa vamos lá isso aqui é é só pouca coisa é 1% que vai ter no curso né vamos lá mas que ajuda bastante mostrar pronto aqui no meu mutinho com base no perco aqui vai dar o que vai dar no meu mutinho vai dar uma média de 40k todos e eles aqui não são juntos não são juntos eles são isolados um do outro tá entendendo e vai lá para o processador então aqui dá 40k uma média 40, 39, 41 pois é uma pequena oscilação mas tem que ter essa média entendeu todos aqui aí eu fui fazer a análise completa disso aqui o texto os principais que é o que todo mundo testa né 1.35 ok aqueles 3 VS que é para alimentar BIOS da memória RAM ok os VREF que tem um aqui no um e no outro ok um bocado de coisa ok dos básicos não pronto vou ter que ir para a parte difícil que é essas comunicações que eu chamar de dados né isso não passa por circuito quando eu fui fazendo eu me deparei com esse pino 15 aqui aí vai circuito aberto então já me já me já me diz o que é isso já me diz que vão ter um rompimento dessa condução até lá o processador então essa falha pode ser na esfera do processador pode ser na trilha entendeu mas no meu caso aqui é o processador por quê? porque a trilha não está rompida não está quebrada e está ok né não dá para dizer que está totalmente ok porque eu teria que retirar fora mas eu poderia tentar um reflux né ou ou tentar um reflux uma ressoldagem ou até uma fazer BGA né mas BGA de troca de esfera eu não faço reflux não vou fazer porque seria arriscado né sabe que é uma placa até boa ela já é de um controlador só eu iria arriscar a placa uma placa que está funcionando como um slot então ela suporta 8GB que é que eu vou propor meu primo é colocar um pente de 8GB em um slot e usar do que arriscar né do que arriscar mexer com esse chip porque aqui certeza que é essa falha né entendeu que é essa falha que não está indo lá para o processador né pode ser que não seja nem ele mas ou trincou a solda deu uma falha na trilha já fiz uma análise visual para ver se eu pegar alguma trilha raspada rompida não não peguei nenhuma trilha dessa maneira então a falha é essa menina então não deve ser mais espera lá né talvez um refluxo uma soldagem bem feita como até já salvei bastante fiz bastante e só quer que eu acabei de falar de placa-mãe de pc fiz bastante isso salvei muito né mas mas uma placa-mãe de pc aquela de mesa mas uma placa dessa que é cara uma placa-mãe de placa-mãe boa tem GPU não vou correr esse risco né então vou dar essa opção que vai funcionar do jeito que ele usava antes com os 8GB só que era 2 de 4 vai para o pinto de 8 coloca pronto melhor do que mexer tem que estar quieto e eu já fiz o reparo dela que foi outro sentou mas não vou entrar nesse assunto tem que entrar em outra área mas quando eu fiz o reparo dela eu vi que ficou pegando só um slot aí encontrei essa falha agora na prática eu vou mostrar aqui provar para vocês eu vou medir o 17 vou medir o 5 o 7 mostrar para vocês que dá essa resistência quando eu chego no pino 15 olha o que acontece não sei se teria como conseguir amostrar os dois ao mesmo tempo não é por aí não sei se tiverem para cá pronto de olho lá no montinho como eu faço eu só estou testando tudo entendeu aí eu vou testar tudo né e eu já já me deparei com esse 15 com essa falha aqui ó pino 5 vou vindo 5 mostrando para vocês que é daquelas linhas que eu lhe falei olha o que está aqui vendo como eu falei a média de 40k né 7 aquela linha lá 40 vamos para o 15 ó vendo como está aberto o 15 essa pequena resistência que deu é porque eu estou descalço aqui né por causa da estática mas foi uma acostada que eu dei aqui com a mão porque nossa mão ela tem condução né no nosso corpo né mas está aí ó circuito aberto vou botar o 17 vou tentar não encostar na placa aqui vocês estão vendo lá o o 17 17 não estou no 15 né o marcado é o 15 que é o que está no circuito aberto se eu trocar no terra aqui ele dá isso por causa que eu estou com a ponta aterrada lá né 15 17 o pin 17 já está normal já ó 39 como eu falei na média de 40k 49 tá vendo ó se eu voltar para o 15 circuito aberto né quem tem quem tem um pouco da eletrônica entende o que é a questão do circuito aberto né eu vou para o 17 normal né vou procurar até outros aqui para mostrar para vocês agora por 21 e 23 15 15 25 23 normal por causa de um pede né 40k 30 39 39 40 vamos agora para o outro que tem aqui na mesma linha vai dar todos é para dar essa média aí todos todos dessa que eu mostrei né desse blocozinho que eu mostrei lá deixa eu ver outro aqui esse aqui eu estou no 23 21 beleza testei todos só por causa desse 15 então esse aí não pode falhar um que é o que eu disse se falhar um o que é que acontece ele não vai ler a memória você pode ter tudo mas não vai ler não pode falhar um nem pode falhar os dois feitos já peguei assim de abrir o circuito e nem pode ficar em curto com o outro que também já peguei caso de um bolo de solda mexer ou cutucar lá que era o que tinha ou fizeram uma solda em algum canto e não vi porque tem uma estrelhazinha fininha e tinha eu só tirei uma só que eu fui pesquisando o bicho fala o que acontece quando ele dá um curto se você tem a média ele dá uma alteração na resistência entendeu ele já dá uma alteração na resistência se você pegar eu peguei a resistência alterada não deu 40 deu não sei se deu abaixo ele aí quando fala de resistência ele tem que ter resistência que acontece 40k 40k insere em paralelo tem esse detalhe ou ele aumenta ou ele diminui pela metade ele vai se eu sei que eu vi alterado uma resistência mas não dentro dessa média bem diferente do que era para dar os outros eu fui ver a trilha virei quando eu fui ver tinha um pedido de solda pegando as duas trilhas tirei mipei o slot começou a pegar então aqui é onde você vai fazer detalhar dá trabalho dá mas você vai fazer em casa de placa mãe que vale a pena fazer que vale a pena você fazer um orçamento justo que dá muita mão de obra você monitorar fazer um teste nesse caso cada slot é 204 pino 204 pino então não dá para fazer para cobrar orçamento de 150 uma análise completa nem 180 nem 200 porque é muita mão de obra realmente então você vai nos básicos depois se for detalhado se for uma coisa vale a pena mas você consegue ter um diagnóstico preciso e verdadeiro e pessoal ver se tem mais alguma coisa mas eu vou voltar devagarzinho postando devagarzinho acho que a resposta do amigo já foi respondida que a maneira que eu faço é isso dá para fazer também se desliga a placa do mesmo jeito sem energia de nada você vai lá e não sei pode anotar as resistências então já ajuda também entendeu mas como eu falei para a copia tem que ser realmente idêntica realmente idêntica entendeu então é isso aí pessoal acho que não estou esquecendo nada não esquecendo outro vídeo eu volto aí e vou fazendo os outros vídeos que eu vim prometendo fazer mas valeu